João Matias, meu grande amigo, de serenato, de brincadeira, de conversa, de convivência, muita amizade, de jogo, hoje o ator está triste com a sua partida física, né? Porque você jamais, irmão, vai sair da cabeça dos seus amigos, dele quem lhe ama. Meu pai um dia me falou, pra que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu, de me dizer a verdade, da realidade do mundo, que eu ia saber, dos traumas que a gente só sentiu, depois de crescer. Falou dos anjos que eu conheci, e do delírio, da febre que ardia, do meu pequeno corpo, que sofria, sem nada a entender. Minha mulher, em certa noite, ao ver meu sono estremecido, Falou que os pés da delusão, algum problema adormecido, durante o dia a gente tenta, com sorrisos disfarçar, alguma coisa que na alma, conseguimos sufocar. Meu pai tentou encher de fantasia, e enfeitar as coisas que eu via, Mas aqueles anjos, aqueles anjos, aqueles anjos agora já se foram, depois que cresci. Da minha infância, agora tão distante, Aqueles anjos que no tempo eu perdi, Meu pai sentia, sentia o que sinto agora, Depois que cresci. Agora eu sei o que meu pai, queria me esconder, Às vezes as mentiras também, também ajudam a viver. Talvez um dia pro meu filho, Eu também tenha que mentir, Pra enfeitar os caminhos, Que ele um dia vai seguir, vai seguir. Meu pai tentou encher de fantasias, Enfeitar as coisas que eu via, Mas aqueles anjos, aqueles anjos agora já se foram, Depois que cresci. Na minha infância, agora tão distante, Aqueles anjos que no tempo eu perdi, Meu pai sentia, sentia o que sinto agora, Depois que cresci. Depois que cresci, que cresci. Agora eu sei o que meu pai, queria me dizer, As vezes as mentiras também, As vezes as mentiras também, nos ajudam a viver. Talvez um dia pro meu filho, eu também tenha que mentir, Pra enfeitar os caminhos, que ele um dia vai seguir. E aí, irmão, Até saudades que você tá deixando pra nós, Muita alegria, né? Muita exemplo de trabalho, Muita amor pela dona Fata, seus filhos, Todos os amigos, E os que não gostavam de você também, Por algum motivo, Se arrependa, meus irmãos. Os vão, Tal qual o apóstolo de Cristo, Era um cidadão. Da um dia, meu irmão.